Olá, Armes, como estão? Uma semana já se passou desde que a Jean se alistou no exército, e a saudade já está falando cada vez mais alto no fandom, e naturalmente que a busca por notícias dele é enorme. Contudo, essa busca por atualizações e preocupações com o Jean rendeu um preço caro para o fandom, e agora os Armes estão sendo duramente criticados pelo exército por inundar as comunidades militares online com suas preocupações excessivas com o Jean. Jean se alistou no centro de treinamento de recrutas da 5ª Divisão de Yeongcheon, na província de Gyeongjin, em 13 de dezembro, e há fãs que estão expressando suas preocupações com ele em várias comunidades militares online, que devem ser usadas para famílias e não para chats de discussões para fãs, o que levou as famílias dos outros soldados a expressarem raiva. Desde 15 de dezembro, alguns fãs do BTS têm enviado mensagens para uma comunidade online chamada The Camp, que é uma comunidade online usada para soldados e suas famílias. The Camp fornece vários serviços para soldados, suas famílias e conhecidos. É uma espécie de rede social usada exclusivamente para uso militar, a fim de conectar os soldados com seus devidos parentes e oferecer também todas as informações necessárias sobre seus entes queridos e suas condições dentro das bases militares. Mas a comunidade online foi inundada com mensagens de fãs do BTS. Os fãs têm enchido o quadro de avisos aberto da sala de amor familiar da unidade da 5ª Divisão do The Camp com comentários perguntando sobre como o dia está. Um fã escreveu, Você costuma dar alimentos que contêm batatas, alhos e peixe? Como o dia é alérgico a esses alimentos, é por isso que eu estou perguntando se esses alimentos são dados com frequência. Em resposta, o moderador da comunidade online da 5ª Divisão escreveu, Isso não é jardim de infância. E continuou a dizer, Os militares já estão cientes de tudo isso e, por favor, cuide de sua própria dieta. Desta forma, muitos fãs continuaram a postar preocupações sobre Jim na comunidade militar online, o que causou desconforto aos familiares. Os membros das famílias expressaram raiva e responderam, Há tantos portes sobre Jim que não podemos ver os avisos ou informações importantes. Quem é que em seu que Jim que esta comunidade está cheia sobre ele? Jim não é a única pessoa que se alistou nas Forças Armadas. Por favor, abstenha-se de postar tanto. Este não é um fã-café. E é tão difícil perguntar sobre meu filho ou encontrar informações. Em resposta, The Camp decidiu abrir um quadro de avisos separados chamado BTS de Arne, dentro da comunidade da 5ª Divisão. O operador do quadro de avisos explicou, A comunidade do acampamento da 5ª Divisão é um lugar onde pais, amigos e colegas dos soldados ativos e soldados dispensados da 5ª Divisão podem mostrar seu apoio e encorajar uns aos outros. Não há conexão direta entre o acampamento e a unidade da 5ª Divisão. Você pode entender que a comunidade do acampamento da 5ª Divisão é um lugar para torcedores, ou seja, para deixar apenas seu apoio para eles. O moderador também pediu aos fãs e explicou para não postarem cartas para o Dino quadro de avisos. Se houver muitas cartas sendo enviadas, o servidor do computador cairá e outros soldados podem não conseguir receber as cartas de suas famílias e amigos. Ele também enfatizou, Por favor, não enviem cartas de presentes manuscritas, porque se o plantonista tiver excesso de correspondências que ele precisa cuidar, isso pode causar um problema no treinamento dos estagiários, que é o dever original dos soldados em serviço. O operador da comunidade online acrescentou, Por favor, use a comunidade de fãs o IVERSE em vez de enviar cartas no quadro de avisos. Esta informação não é da 5ª Divisão, mas eu, como operador da comunidade militar online, estou pedindo pessoalmente aos fãs com o coração dos pais, que também estão preocupados com os novos treinos, ou seja, seus filhos. Isso é sério, a preocupação com o Dino é grande, é enorme, mas ele não está sozinho lá, tem diversos outros em treinamento e que possuem familiares, que estão tão preocupados quanto. Também querem notícias, querem deixar apoio, mensagens de encorajamento, de força, a seus entes queridos. São seres humanos também, e é muito importante que nesse momento tenhamos respeito e que possamos dosar as atitudes para não prejudicarmos outras pessoas e até mesmo o próprio Dino e seus familiares. E para isso, tem-se o IVERSE. O Dino pode usar o celular por alguns minutos dentro da base diariamente, e sendo assim, ele irá ver as mensagens que os fãs deixarão para ele. É difícil, mas infelizmente é necessário. ARMYs, vocês estão preparados para reviverem um dos melhores momentos do BTS em 2022? Preparem-se, porque BTS e A To Come In Busan será lançada nos cinemas em todo o mundo no próximo ano. O histórico show de Busan realizado no início de outubro para promover a candidatura da cidade de Busan para a Exposição Mundial de 2030 será recriado em uma versão cinematográfica intitulada BTS e A To Come In Cinemas, chegando aos espectadores em todo o mundo em 1º de fevereiro de 2023. O corte cinematográfico apresentará novos ângulos de close-up, bem como uma visão widescreen de todo o show e será lançado em vários formatos. Mas atenção, a venda dos ingressos está programada para 11 de janeiro e para que tenhamos mais chances de passar no Brasil e não correr o risco de acontecer nenhum probleminha, é importante fazer o cadastro no site que está aí na tela para dar uma maior visibilidade da demanda para a Big Hit, pois quanto mais gente mandar, vai significar que tem muita plateia no Brasil que quer assistir ao show. O filme chegará aos cinemas em mais de 110 países e territórios por tempo limitado a partir de 1º de fevereiro de 2023. Enquanto isso, o BTS e A To Come In Cinemas marcará o 5º lançamento do grupo em tela grande, seguindo Bunny The Stage The Moving, Bride The Soul, Break The Silence e Permission To Dance On Stage. E aí, Hermes, você vai ver BTS e A To Come In Cinemas? Deixe aí nos comentários se você já assistiu algum outro filme do BTS em cinema e como foi a experiência. Hermes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e não esqueçam de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.